Vamos ter amanhã, alucinante tag team. E aí, quem vem de preto é o Doug Silva? É o Conan Reis. Olha o Conan Reis ali, deu uma manobra. E o Jairzinho veio atrás aí. Deu uma cara endoidada. Olha o Conan Reis ali, tentando voltar para a liderança. 360 de back do Conan Reis. Olha o Finn. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL